O terreno está localizado na área central do bairro União, zona sul de Parintins, e pertence ao SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, órgão responsável pela distribuição de água na cidade de Parintins. Desde 2014, a área foi ocupada por pelo menos 42 famílias, que alegavam não possuir moradia. Recentemente, a direção da autarquia municipal anunciou a retomada do serviço de bombeamento de água do local, mas, segundo a direção do órgão, a depredação dos poços vem dificultando a evolução dos serviços. Nós estamos fazendo um trabalho lá, porque nós entramos em convênio com o pessoal que estão ocupando o local e acordamos de que deveríamos realmente fazer um trabalho, entendido por eles também, que a área pertence ao SAAI e que aquele serviço lá, aquele poço lá, poderá atender a necessidade do bairro e de outros bairros também. A Prefeitura ganhou na Justiça a reintegração de posse da área, mas deve dispor de outro local para as famílias que lá moram há seis anos. De acordo com moradores da ocupação, dois poços já estavam instalados no local, mas nenhum estava servindo à comunidade. Segundo eles, a obra iniciada jamais teve prosseguimento. Os moradores negam ter causado qualquer tipo de prejuízo aos poços instalados no terreno. A única coisa que nós fizemos é abrir o muro, para que a gente pudesse, então, adentrar aqui, para a gente estar estabilizado aqui. Mas questões de água, pelo amor de Deus, gente, questão de água aqui, até nós também precisamos. Como que a gente vai fazer um dano de uma água que a água é vida, a água é necessária para nós. Os moradores formaram recentemente uma comissão para discutir a questão com a Prefeitura. Atualmente, o SAAI de Parintins vem revitalizando a distribuição de água na cidade com a perfuração e reativação de poços artesianos.